Já está chovendo menos em Mato Grosso. Na seca a tendência é reduzir a infestação do Aedes aegypti, já que o mosquito se reproduz em água parada. E em Tangará da Serra houve queda no número de casos de dengue mesmo no período chuvoso, o que é uma boa notícia, Nayana Birkati. Isso mesmo, uma ótima notícia, não é não, Luzimar? Houve redução nos casos de dengue nos três primeiros meses deste ano aqui em Tangará da Serra, de janeiro até março deste ano, isso em comparação com esse mesmo período do ano passado. Os moradores dessa vez fizeram a lição de casa, porque nesse período de janeiro até março choveu bastante aqui na cidade, mas os moradores foram cuidadosos, fizeram a lição de casa, evitaram água parada e consequentemente a infestação do mosquito Aedes aegypti, como nós podemos ver na reportagem da Semia Mauade. O quintal da casa onde o Robson mora dá até gosto de ver, limpinho, limpinho. Ele é um morador que faz a parte dele. É uma coisa que está evitando a dengue, esse trem que faz mal para a pessoa, as tampinhas, aquelas coisinhas, garrafas, tem que deixar tudo de um jeito. Mas nem todos os moradores são assim. Aqui nessa casa, por exemplo, foram encontradas larvas do Aedes aegypti. Os agentes recolhem as amostras que seguem para Cuiabá para atestar se essa larvinha aí é mesmo do mosquito da dengue. E o que mais contribui para a proliferação é o lixo espalhado no quintal, nas calçadas. Nós observamos lixo doméstico que tem bastante, caixa d'água que mesmo com a falta de água, que voltou depois da falta de água, ainda eles permanecem com a caixa cheia de água. E eles insistem muito em tratar essa caixa de água. O que a gente orienta é a lavagem da caixa bem limpinha, esvazia ela, lava. E se for encher novamente, pegar e tampar o buraquinho que fica do lado e permanecer ela sempre tampadinha. Tangará da Serra registrou no ano passado, entre janeiro e março, 178 casos de dengue. Este ano, no mesmo período, já são 81 casos confirmados de dengue, 13 de zika e 1 de chikungunha. A prefeitura mantém nas ruas os agentes de combate a endemias justamente para conscientizar a população. E mais do que isso, verificar se no quintal da casa dos moradores, algum recipiente que acumule água e possa virar um criadouro do mosquito da dengue. A Secretaria de Saúde ainda mantém outras ações de combate ao tal mosquitinho, que é pequeno, mas que faz um estrago na saúde de qualquer pessoa. Os trabalhos de rotina são diários. Então, nós temos os agentes de saúde, os agentes de endemias, que fazem o trabalho em loco, que fazem o bloqueio de todos os casos suspeitos. Por isso, a importância de se notificar, porque quando chega uma notificação aqui para mim na vigilância, a gente imediatamente passa para a vigilância ambiental. E os funcionários, os agentes de endemias da vigilância ambiental fazem um bloqueio na região, não é só na casa da pessoa infectada. Os números diminuíram, mas a população deve sempre fazer a sua parte. O morador, além de limpar, tem que manter limpo esse quintal. Ele não pode ter objetos que possam acumular água e ser um futuro criadouro para o mosquito. E mesmo com a redução do número de casos da doença, esses cuidados devem continuar. Até porque aqui em Tangará da Serra, boa parte dos testes feitos pelos agentes de endemias sempre acabam dando positivos para a dengue. E esses cuidados valem não só para Tangará, mas também para todas as outras cidades. Porque como a Semia Mawad disse, é um mosquitinho pequenininho, mas que faz um estrago enorme na saúde, não é mesmo, Luzimar? Um estrago enorme, com dengue, com zika, com chikungunya. Enfim, que bom que os números estão caindo em Tangará e que continuem assim. Está vindo a seca por aí, mas a gente não pode pisar no freio dos cuidados necessários, não. Nayana, obrigada por suas informações.